Outro Soul Fighter! Espero que tenha aperfeiçoado o seu poder. Falhar um palco desse seria uma lástima. E aí, Soul Fighter! Veio dar uma olhada antes que eu te elimine do torneio? Soul Fighter é o universo alternativo de League of Legends que gira em torno do Torneio das Almas. Quem compete nesse Torneio das Almas são pessoas com o poder da alma despertada, um poder espiritual que reflete a essência da alma daquela pessoa, e essas almas especiais são convidadas a se tornarem campeões desse universo, ou lutadores de almas, e entrar pro League of Legends desse universo, chamado de Torneio das Almas. É como se fosse um anime temático de competição de luta, e as arenas são onde se resolvem as tretas dessa lore num espetáculo televisionado pra todo o mundo. E você é o invocador, digo, o espectador. Ao todo, são 16 campeões com skin Soul Fighter, e o vencedor desse Torneio das Almas recebe como prêmio o desejo mais profundo da sua alma. Eu vou apresentar agora, de forma bem resumida, como todo jogo de luta é, porque o que importa é o quebra-pau mesmo, a lore desses 16 lutadores, e depois eu vou explicar a trama que tem na lore desse universo. O Seth quer se tornar o maior lutador dos torneios, e deixar a mames dele orgulhosa. Mas o Draven é que é o garoto de ouro do torneio, porque aqui ele também ama a atenção. Ele é exclusivo do Wild Rift. A Irelia é uma dançarina que já venceu o Torneio das Almas da cidade dela, e agora ela tá lutando em outros lugares. Ela é exclusiva do Wild Rift também. A Lux tá fugindo da família, e decidiu entrar pro Torneio das Almas pra resolver as frustrações internas. A Nafiri é um experimento supostamente fracassado do Dema. O Dema é o Departamento de Erradicação de Anomalias Manifestas, ou seja, uma agência inspirada em Demacia, que também odeia os poderes mágicos que vêm da mana, e tenta lutar contra isso de um jeito bem hipócrita. O Xin Zhao era o Senescal do Dema, mas ele abandonou esse trampo porque ele entendeu as perversidades que o Dema fazia. Ele é exclusivo do Wild Rift. O Pyke é um criminoso que foi ressuscitado pela sua melhor amiga, Gwen. A Gwen é uma costureira necromante que foi até as terras do além buscar o melhor amigo dela, Pyke. O Shaco é uma figura oculta que tá lutando no torneio sem motivo nenhum, além do caos. Pro Yasuo foi feita uma exceção de regra pra inscrever ele depois do prazo de inscrição do torneio, e isso foi imperdoável pros outros lutadores. Ele é exclusivo do Wild Rift. A Nila lutou contra o Deus de Mil Olhos, e dizem por aí que ela manteve um dos olhos desse Deus pra si. Ela também é exclusiva do Wild Rift. A Nidali é uma lutadora que o poder da alma desperto dela transforma ela numa felina, e ela entrou pro Torneio das Almas. Ela é exclusiva do Legends of Runeterra. O Jin quer chamar a atenção, então ele entrou pro torneio pra causar o maior espetáculo que o público já viu. A Samira é uma caçadora de recompensas que teve seu poder de alma desperto pelo Jin, e o Viego é o anfitrião do Torneio das Almas. Ele é o rei do torneio que observa as lutas em seu trono acima da arena. Eu criei tudo por você, Isolde. O torneio em todo o seu esplendor. Apenas um caminho para o nosso reencontro. Na lore que passa no cliente do League of Legends, a personagem principal da história é a Samira, a que tem a skin ultimate, e é com ela que você joga. Meu trabalho não é pra quem tem o coração mole. Ela era uma caçadora de recompensas ainda novata, e que não tinha um poder de alma desperto. Então, ela foi derrotada e humilhada em batalha, e isso foi o que motivou ela a despertar o próprio poder de alma. Meu poder... Não sinto... Nada. Nessa busca por esse despertar, ela encontra o Jin, e ele afirma que ele consegue despertar o poder interno de qualquer alma, em troca de um grande custo. Ela teria que sobreviver a uma provação, tomar um tiro bem no olho. É isso que acontece na cinemática principal do evento, Coming Alive, onde a Samira ainda tem os dois olhos na cinemática. Quando minha alma despertou, nunca mais recebi ordens de ninguém. Assim, o custo do despertar de alma dela foi um olho, e o poder desperto dela foram as armas espirituais. Essas armas são uma extensão da minha vida, da minha alma. Isso parece ser uma simbologia para o Jin se sentir um deus. Porque, na verdade, o poder da alma do Jin, é que é despertar o poder da alma das outras pessoas. E como ele é todo performático, nesse teatrinho dele, ele faz um pacto com uma pessoa, como se fosse o deus que tem nesse universo. Na lore canônica de Runeterra, ele quer ser um demônio. Mas aqui, nessa lore Soul Fighter, ele quer ser Nagakabros, praticamente. E despertar a essência da alma da pessoa. Meu último pacto com o diabo me custou um olho. Nunca mais. Lembra da Lorda Nila, que ela derrotou o deus de meus olhos, e carrega um dos olhos do deus consigo? O Jin quer ser esse deus de meus olhos, e sai comprando os olhos das pessoas por aí. Ele fez isso com a Samira, e ficou uma intriga entre ele e a Samira. Como se a Samira fosse indomável, e o Jin tivesse ficado obcecado por ela, por causa disso. Já mostrei pro que vim faz tempo. Luto por mim, e mais ninguém. Agora, com novas habilidades, a reputação da Samira cresceu, entendeu? Com você jogando o lolzinho, e eventualmente, ela recebeu o convite pra entrar no torneio das almas. E o Jin foi atrás dela. Ainda revoltado, Jin? Bom, não posso te culpar por ser obcecado por mim. Então, o primeiro desafio começa contra a Gwen, a costureira necromante, que é parar a violência da Samira, que ela é uma assassina, que mata tanta gente como caçador de recompensas. Daí, você vence, obviamente. Não consegue se remendar, Gwen? O segundo desafio é contra a Lux, que revela que fugiu da família, porque a família quer entregar ela pro Dema. Entendeu a referência com a lore canônica? A família da Lux quer tirar os poderes dela, através dos caçadores de magos. Ou, aqui nesse caso, o Departamento de Erradicação de Anomalias Manifestas. Caçada pela família e pelo Dema! Você deve ter irritado alguém pra valer, Lux! A Lux, então, revela que a Samira também está sendo caçada pelo Dema. E a caçadora do Dema se trata da Evelyn. Um dos desafios da Samira nesse torneio. Os agentes do Dema não vão me pegar. Nem você, Evelyn. A Lux pede para as duas se aliarem. Porém, a Samira recusa e você vence a Lux, obviamente. Ah, acho que me enganei, raio de sol. Você é tão fraca como os outros. O terceiro desafio é contra a Nafiri, que se rebelou contra o Dema e entrou no Torneio das Almas pra absorver as almas dos outros lutadores pra sua matilha. Lembra que eu falei que a Nafiri é um experimento supostamente fracassado? Na verdade, ela ficou poderosa demais e o Dema não foi capaz de conter a matilha inteira. Esse torneio não era um contra um? Ah, tanto faz. Eu me viro. Quatro. A revanche contra o Jim. Ele provoca ela, mas a Samira é muito safa e sempre tem um comentário irônico pra fazer. Ah, Jim. O público gritando o meu nome será um last hit no seu ego. Se levar meu olho, eu levo sua vida. Parece justo. Não é, Jim? O quinto desafio é contra o Pike, que revela que ouviu centenas de almas atormentadas sussurrando o nome da Samira lá nas terras do além. Além disso, essa é uma vingança, porque a Samira derrotou a melhor amiga dele, Gwen, no primeiro desafio. O que tá morto deve continuar morto, Pike. O sexto desafio é contra a Evelyn. E como a Lux já tinha dito, a Evelyn tá caçando a Samira e a Lux pra roubar o poder de almas dela. A Nafiri foi um suposto fracasso, mas a Evelyn é totalmente leal ao Dema. Ainda seguindo ordens do Dema, Evelyn? Eles vão te contratar. Você deixa de ser estagiária. Um dia. O sétimo é o Sete. Ele começou a carreira dele lutando nos torneios locais e foi crescendo a reputação dele até ele finalmente ser convidado pro Torneio das Almas. Ele só quer assumir o lugar do Viego e se tornar o chefe. Espero que sua mãe não tenha visto isso, Sete. O oitavo desafio é contra o Chaco. Como um fantoche desses conseguiu um poder da alma? Ah, que palhaço. O Chaco é basicamente a Gwen do Viego. Ou a Gwen seria o Chaco da Isolde. Sei lá. E ele revela que o Viego tá de olho na Samira. Um olho na Samira. Não deixa ninguém te matar, Viego. Essa honra é minha. Você chamou minha atenção. Venha. Teste sua habilidade. A Samira vai fazer o que o olho previu, mesmo que ela não saiba. Acontece que o Viego se tornou o olho de Deus. Lembra da Lorda Nila? A Nila foi uma espécie de calista pro Viego. Ela levou o Viego até o Deus de Mil Olhos. Ele matou o Deus, conquistou o poder dele e tentou realizar o que a alma dele mais desejava. Possuir a alma da Isolde de volta. Isolde está despedaçada. Mas eu, eu posso consertá-la. É por isso que na skin Viego Soul Fighter, a Isolde é uma espécie de alune ou de sombra do Viego. Porque ele tá reunindo os fragmentos da alma da Isolde, igual a Lord Cannon de Runeterra com a ruína. Ela voltou pra mim, minha alma gêmea. Logo, ela não será mais uma sombra. Você está ligada a mim, Isolde. O olho desejou isso. Ela está aqui, mas ainda sinto sua falta. Por quê? Então, o anfitrião do torneio finalmente desce do seu trono pra desafiar a Samira e tomar a alma dela. Todas as almas do mundo por ela. Tá querendo fama às custas da sua esposa, Viego? Patético. Samira! Nenhum treinamento prepara pro acerto de contas. O olho vai acabar com você. Lamentável, Viego. Nem vale a recompensa. Ele invoca o poder do amor, que bufa ele usando o poder de alma da Isolde. E então rola uma revanche. Mesmo em terras além da nossa, nossas almas não podem se separar. Cada luta, cada sacrifício é por você, Isolde. O olho tentou me manipular. Não faço acordos ruins. Com ou sem Deus. E quando você derrota o olho de Deus, Viego, esse olho se projeta no céu e a Samira vai finalmente receber o prêmio dela, o que a alma dela mais deseja. E então, o quadrinho se encerra. Essa lore é complementada na Visual Novel do Wild Rift. Aqui, você joga como Draven e Yasuo. E o que rola é que o Draven queria uma batalha lendária pra grande final dele contra o Yasuo. Mas o Yasuo, ele tá de luto pela morte do irmão Ione e do mestre Solma, igual a Lore Cannon. Assim, o Yasuo deixa o Draven vencer por WO praticamente. Então, o olho se projeta no céu e tanto o Draven quanto o Yasuo são puxados pras terras do além. Essas terras do além é tipo o florescer espiritual. É um Pocket Helm pra satisfazer o desejo do vencedor do Torneio das Almas. Lá, tá a Nila e ela revela que ela é uma profetisa do olho de Deus. Ou seja, do Viego. E que o Draven e o Yasuo só vão ser mandados de volta pra casa quando o Draven satisfazer o desejo dele. E o que ele mais queria na vida era ter uma batalha lendária pra sentir que mereceu vencer de verdade o Yasuo. E o Yasuo tá lá só pra satisfazer esse ego do Draven. Os dois lutam então e voltam pra casa. E o que a gente pode supor aqui é que a Samira passou pela mesma situação. O que a alma de uma lutadora de almas mais deseja é só a próxima luta. Meu único desejo é a próxima aventura. Meus amigos, o que você achou dessa lore? Eu curti bastante porque ela é cheia de referências com a lore canônica de Runeterra. Mas, deixa a sua opinião nos comentários e comenta também o que você achou desse novo modo 2v2v2v2. O que eu mais gostei foram os buffs tipo TFT, tá ligado? Além desse modo, ele já fazia referência ao Projeto L. O novo jogo de lutinha da Riot Games. Eu fico por aqui. Muito obrigado aos membros do Clubinho Lúdico por apoiar o canal e por você ter assistido esse vídeo, meu amigo. Um abraço e até a próxima.